Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, mar e rua Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xerêca tu tomba Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, mar e rua Ana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xerêca tu tomba Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca, cê te trava chota Ela dá aula na piroca, cê te trava chota Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, mar e rua Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xerêca tu tomba Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, mar e rua Ana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xerêca tu tomba Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca, cê te trava chota Joga novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nó gosta Cê te trava chota Cê te trava chota Cantei travai, Cantei travai, Cantei travai, misery travai shot